Você precisa ficar por dentro do que está acontecendo nos últimos dias. Assista até o fim para entender o que pode ocorrer neste mundo em que vivemos. Globalismo envolve tentar unir diferentes grupos sob um único líder ou conjunto de ideias, embora o termo globalismo seja novo e geralmente se refira a países trabalhando juntos intimamente hoje, há relatos bíblicos que nos mostram indivíduos e impérios tentando centralizar o controle. Um dos exemplos mais notáveis de globalismo precoce na Bíblia é a história da Torre de Babel encontrada em Gênesis 11, 1 ao 9. Este é talvez o exemplo mais famoso de esforços de globalização precoce, a tentativa de construir a Torre de Babel por volta do século XXI antes de Cristo. Este ato foi uma desobediência direta ao comando de Deus para povoar a terra, como mencionado em Gênesis 9, 1. A humanidade, falando uma única língua, congregou-se na terra de Sinar, na Babilônia, e decidiu construir uma cidade e uma torre com seu topo nos céus para fazer um nome para si mesmos e evitar sua dispersão pela terra. Em termos simples, a humanidade rebelou-se, decidindo centralizar-se em uma cidade e não ser dispersa pela terra, como instruído por Deus. A construção da Torre de Babel foi liderada pelo rei Nimrod, que era bisneto de Noé. O nome de Nimrod, frequentemente interpretado como rebelde, reflete sua desobediência ao liderar tal empreendimento ambicioso. Este empreendimento foi, indubitavelmente, um ato de orgulho e rebelião contra Deus, levando à intervenção divina. Deus confundiu sua linguagem, fazendo com que eles não se entendessem mais e os dispersou sobre a face da terra, frustrando, assim, seus esforços de unificação e centralização. Nimrod, o caçador, às vezes é visto como um tipo de anticristo, uma prefiguração do anticristo, devido à sua desobediência à autoridade de Deus. Esta rebelião visava centralizar o poder humano e, possivelmente, alcançar o céu. Sem a aprovação divina, contraria diretamente o comando de Deus para a humanidade se espalhar e povoar a terra, como visto em Gênesis 9.1. Essa desobediência espelha à oposição do anticristo à autoridade de Deus, como descrito nas profecias do Novo Testamento. Nimrod é frequentemente associado à fundação do primeiro reino na Terra, incluindo várias cidades importantes na Mesopotâmia, como visto em Gênesis 10.10. Seus esforços para centralizar o poder e o controle podem ser vistos como precursores da dominação, que o anticristo é profetizado a exercer sobre as nações, consolidando o poder político e religioso para desafiar a autoridade de Deus. Embora não explicitamente declarado na Bíblia, interpretações tradicionais e extra-bíblicas sugerem que Nimrod pode ter sido instrumental na introdução da idolatria e adoração falsa, práticas que contrariam diretamente a adoração do único Deus verdadeiro. Uma ação característica do anticristo que, segundo a profecia bíblica, se exaltará sobre tudo o que é chamado Deus ou é adorado pela fé cristã. O reino de Nimrod, especialmente a Torre de Babel, simboliza o orgulho humano, rebelião e a tentativa de alcançar status divino sem Deus. É por isso que Nimrod é visto por alguns estudiosos da Bíblia como um tipo de anticristo. O anticristo é descrito de forma semelhante como se exaltando e buscando adoração, incorporando a rebelião humana contra a soberania de Deus. Houve outras tentativas ao longo da história bíblica de poder centralizado. Todos os impérios apresentados em um sonho ao rei Nabucodonosor da Babilônia representam outras tentativas de instituir um governo mundial único. Pode ser que finalmente estejamos à beira da chegada do anticristo? Será que a tecnologia avançou para um estágio onde o domínio do anticristo não é mais apenas provável, mas uma certeza? Pode ser que, com a formação de uniões econômicas e alianças políticas, o mundo esteja lentamente se deslocando e se alinhando para o reino do anticristo? Pode ser que os eventos globais atuais estejam preparando o terreno e preparando o palco para a emergência do anticristo? Pode ser que estejamos vivendo nos tempos descritos no livro do Apocalipse? Pode ser que o que estamos testemunhando seja o início das dores, com nação se levantando contra nação e reino contra reino? Pode ser que estejamos observando o desenrolar da história, a virada das páginas e a chegada do homem do pecado? Pode ser que a crescente aceitação da tecnologia de vigilância, sob o pretexto de segurança e conveniência, esteja preparando o cenário para o olho onisciente do domínio do anticristo? Pode ser que a turbulência generalizada, desastres naturais, pestilências, guerras e rumores de guerras, sejam as dores de parto que antecedem os tempos finais? Pode ser que o apelo à unidade global e ao enfrentamento dessas crises seja, na verdade, um passo em direção ao domínio global do anticristo previsto no Apocalipse? Pode ser que as linhas cada vez mais borradas entre poder político, econômico e religioso estejam criando o ambiente perfeito para a ascensão do anticristo? Pode ser que o aumento da perseguição aos cristãos e a marginalização dos valores morais tradicionais estão cumprindo as profecias dos últimos dias? Pode ser que estejamos testemunhando a preparação para a batalha final entre o bem e o mal, conforme predito nas Escrituras? Pode ser que essas observações não sejam meras coincidências, mas sinais de que realmente estamos vivendo nos tempos finais, como profetizado em Apocalipse 13. No cerne do Apocalipse, em meio às visões que são reveladas a João, encontramos-nos à beira de compreender o alcance vasto e sem precedentes do domínio do anticristo. O alcance e o poder do anticristo serão diferentes de tudo o que o mundo já viu. Ele ultrapassará o poder e o alcance de todos os grandes impérios que surgiram e caíram, desde Nimrod até Alexandre, o Grande. Seu império será maior, desde o Império Mongol fundado por Genghis Khan no início do século XIII até o Império Britânico, que cobria quase um quarto da área terrestre do mundo. O alcance e controle do anticristo superarão todos esses impérios e seus líderes. Além disso, o Império Romano, que uma vez dominou o Mediterrâneo e além, e o Império Otomano, que se estendia por três continentes e governou por mais de seis séculos, empalidecerão em comparação com a autoridade exercida pelo anticristo. De fato, o domínio do anticristo eclipsará o alcance global e a influência de todo o império que povoa os anais da história, lançando uma sombra sobre o mundo inteiro. Aqui estão dois versículos do capítulo 13 do livro do Apocalipse que demonstram o alcance e a disseminação do poder do anticristo. Apocalipse 13, 7 diz Os versículos 13, 7 e 13, 16 descrevem a realidade de um mundo sob o domínio deste formidável governante, conhecido como a besta que emerge do mar. Esta besta, como previsto, recebe poder para fazer guerra aos santos e vencê-los, e autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. A gravidade desta autoridade não pode ser subestimada. Serão dias dramáticos. Ele anuncia um tempo em que o mundo inteiro cai sob um único domínio, um controle centralizado que não conhece limites, onde o mundo será controlado por um homem. Um homem energizado pelo próprio poder do inferno, onde o mundo será controlado por um homem que é empoderado por Satanás, o caído. A amplitude desse controle é ainda mais enfatizada no mandato arrepiante de Apocalipse 13, 16, onde a besta, por meio de seu profeta, exige que todos, independentemente de status, riqueza ou liberdade, carreguem uma marca na mão direita ou na testa. Isso não é meramente uma marca de lealdade, mas uma ferramenta de controle centralizado sem precedentes. É uma marca eterna de lealdade, uma como a qual o mundo nunca viu, uma marca como nenhuma outra, uma marca onde aqueles que a tomam são vistos como almas condenadas destinadas ao lago de fogo. Através desta marca, a besta, o anticristo, dita a própria capacidade de se envolver nas transações econômicas mais básicas. Esta marca ditará se você pode comprar ou vender. A mensagem é clara. Sem esta marca, não apenas é excluído da sociedade, mas também é privado dos meios para sobreviver dentro dela. Considere as implicações de tal controle em um mundo já inclinado para a centralização, onde moedas digitais e vigilância global sugerem a chegada deste homem do pecado. O cenário apresentado em Apocalipse parece assustadoramente plausível. Não apenas plausível, mas um tanto provável. O regime do anticristo eclipsará tudo o que a humanidade testemunhou, criando um mundo onde cada voz dissidente é silenciada e cada ato de desafio é recebido com rápida retribuição. Esta abrangência global não se trata apenas de dominação geográfica, mas de uma infiltração abrangente no próprio tecido da sociedade. Ela transcende barreiras sociais, econômicas e políticas, tocando cada vida, desde o maior até o menor, do rico ao pobre, do jovem ao velho. O domínio do anticristo permeará cada tribo, língua, povo e nação, deixando nenhum canto da terra intocado por sua influência. Tal é a profundidade de seu alcance que ele impõe uma lealdade universal, reforçada pela marca que dita a participação na sociedade. O controle centralizado exercido através da marca é uma demonstração profunda de poder. Ele significa não apenas controle físico sobre os corpos da humanidade, mas um aperto mais profundo e insidioso sobre seus destinos espirituais. Apocalipse 14, 9 e 10 diz Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. O trecho em Apocalipse 14, 9 e 10 indica inequivocamente que aqueles que aceitam esta marca estão desafiando abertamente a Deus. Essencialmente, qualquer um que carrega a marca da besta é condenado ao abraçar o símbolo da besta, demonstrando a sua falta de fé. O terceiro anjo revela o destino que aguarda os seguidores da besta. Cada um deles enfrentará toda a ira de Deus. Deus é retratado como derramando seus julgamentos sem restrições. Enchendo o cálice de sua ira até transbordar. O alcance global e o controle centralizado do anticristo servem como um sombrio aviso, lançando uma sombra arrepiante sobre o futuro do mundo. Eles expõem as profundezas profundas até as quais o mal acenderá nos últimos dias, manifestando-se através de um líder que busca descaradamente usurpar o lugar de Deus na ordem da criação. Essa realidade iminente evoca um senso de urgência e reflexão solene, compelindo a humanidade a confrontar as implicações nítidas de um poder tão descontrolado. Nosso mundo contemporâneo é um testemunho de uma conectividade sem precedentes. O mundo de hoje está superconectado como nunca antes. Uma intrincada teia de tecnologia, comércio e comunicação que une nações e povos de maneiras inimagináveis às gerações anteriores. No entanto, é precisamente dentro deste cenário interconectado que as sementes do reinado do anticristo encontram terreno fértil para se enraizar e florescer. O tecido mesmo de nossa sociedade global, com suas redes e interdependências intrincadas, fornece o palco no qual o anticristo orquestrará seu governo tirânico. Nesta era de troca rápida de informações e conectividade perfeita, o potencial para controle centralizado, estender seu alcance para cada canto do globo, é sem precedentes. Em tudo isso, permita-me lembrá-lo. Deus está no controle. Apesar do caos que se agita no mundo, sua soberania permanece incontestável e seu plano divino se desenrola com propósito e precisão. Ao longo da história, testemunhamos o surgimento e a queda de impérios, o vai e vem das nações, mas, em meio a tudo isso, a mão de Deus guia o curso da humanidade. Desde os dias da antiga Babilônia até o presente, sua providência reina supremamente, transcendendo os planos dos homens mortais. Considere a história da Torre de Babel um lembrete vívido do orgulho e do desafio da humanidade. Apesar de suas tentativas de centralizar o poder e elevar-se aos céus, Deus interveio, dispersando-os e confundindo sua linguagem. Neste ato, Ele demonstrou sua supremacia sobre os desígnios da humanidade, lembrando-nos de que sua vontade prevalecerá, mesmo agora, enquanto ponderamos os sinais dos últimos tempos e contemplamos o surgimento do anticristo. Não nos rendamos ao medo ou desespero, pois, embora as forças das trevas possam buscar nos envolver e enganar, a luz de Deus brilha mais forte nos dias mais escuros. O alcance global e o controle centralizado do anticristo podem lançar uma sombra sobre o futuro do mundo, mas esteja certo. A soberania de Deus permanece inabalável. Seu poder supera o de qualquer governante terreno e seus propósitos prevalecerão. Deus é o seu protetor. Enquanto navegamos por estes tempos incertos, fixemos nossos olhos no autor e consumador de nossa fé, confiando em seu amor infalível e fidelidade inabalável. Embora as tempestades possam rugir e os mares possam bramar, permanecemos firmes na rocha de suas promessas, sabendo que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Receba coragem e seja encorajado, pois nosso Deus reina supremo agora e para sempre. Ergamos nossas vozes em louvor e ação de graças, pois somente Ele é digno de toda honra e glória. Em Sua presença, há paz que supera todo entendimento e força, que nos sustenta em cada prova e tribulação. Portanto, não tema, queridos amigos, pois o Senhor seu Deus está com vocês onde quer que vão. Mesmo nas noites mais escuras, Sua luz brilha intensamente, guiando-os no caminho da retidão e verdade. Confie nele de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento, pois Ele é fiel e verdadeiro às Suas promessas.